Outra coisa Bom dia senhor Bom dia A igreja senhor Não quero saber, eu já conheço, só estou filmando Não preciso xingar não Não, estou só falando que já conheço e estou só filmando Bom dia Deve ser a porta da cidade Então ok, obrigado E essa é a segunda igreja construída do Mariana Obrigado 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 Obrigado